E aí, gente, Valutei, tudo bom contigo? Hoje eu vim trazer pra vocês um vlog mostrando os presentes que eu comprei pro Amigo Secreto, né? Pros três Amigos Secretos e pras crianças, né? Foi mais pra Manu, foi umas coisinhas pro Luca. Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês se vocês gostam de ver essas coisas. Então bora lá, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra vocês, tá? Se vocês irem lá e seguir se vocês quisessem, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem, eu quero ser muito feliz. Gente, eu vou pedir um favor pra vocês, hein? Tá mais perto de mim, amiga, amiga. Olha aqui, se inscreve no canal, tá? E deixa o seu like. Os presentes estão aqui em cima da cama da Manu. Vão estar aqui pra vocês. Porque ali no meu quarto tá uma bagunça. Então eu já deixei aqui. Esses presentes aqui, ó, eu deixei na própria loja. Porque eu tava com medo de estragar aqui em casa. Mas como já tá perto do Natal, eu já peguei. Hoje é dia 23. Então amanhã já vai ser o Natal praticamente, né? De amanhã pra depois de amanhã. E aí eu já tenho que ficar com o presente, né? Porque eu não moro muito perto do centro, tá? Esse daqui é o presente que eu comprei pro Luca. Na verdade, é uma roupinha. Eu já mostro pra vocês, tá? Vou deixar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês esse primeiro aqui é da Manu. Um presente é meu, outro é da Manu. Outro é do Luca. Do Luca, não. Do Júlio. O Luca não tá participando, senão ia ficar caro, né, gente? Pelo amor de Deus. Quatro presentes. E aí vamos lá. Esse presente aqui é da Manu, né? Que ela tirou do Amigo Secreto. Pra Manu entregar no Amigo Secreto, né? Ela tirou a bisa dela. E aí eu comprei uma caixinha. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. É uma caixinha de Natal, tá? Ela é bem bonitinha, tem um Papai Noel, chocolate, tem uma arvorezinha. Não sabia o que dá pra minha avó. Não tenho noção do que ela gosta. Mas todo mundo gosta de chocolate. Eu sei que ela gosta bastante de doce. Aí eu comprei pra ela. Porque, assim, minha avó, ela gosta bastante de joias. Essas coisas. Semi-joias. Como é que chama? Bijuteria. Essas coisas. Então, eu não queria dar uma coisa óbvia, sabe? Então, hoje eu peguei um chocolate, né? Que, enfim, é uma coisa legal de se ganhar também. Eu iria ficar muito feliz se eu ganhasse. E aí eu vou ter que ensinar a Manu a falar, né? No Amigo Secreto. Eu não sei como é que a gente vai falar. Se a gente vai falar o contrário do que a gente acha da pessoa. Ou se a gente vai falar as características. Então, eu vou ter que ensinar a Manu. Como eu falei pra vocês, a Manu já contou quem ela tirou. Pra quase todo mundo, né? Mas, enfim, né? Aí, esse aqui é o presente que o Júlio escolheu. Pra dar de Amigo Secreto. Eu conheço bastante a pessoa. Só que a pessoa, assim, é indecifrável. Então, me deu o que fazer pra gente escolher um presente. A gente foi em várias lojas. A gente ia comprar bolsa. Só que eu achei que a pessoa não ia gostar de bolsa. Que eu não vejo ela usando muito. A gente ia comprar... Não sei. A gente ia comprar outras coisas. Perfume. E aí a gente não lembrava o perfume. O nome do perfume que ela usava. Enfim, aí a gente resolveu comprar um chocotone. Mas eu espero muito que ela goste, velho. Porque se fosse eu, eu ia amar. Eu vi esse chocotone aqui. Eu vou tirar pra vocês aqui, ó. Ele é bem bonito. Eu comprei o de lata. Tinho da Lacreme e tudo mais. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o 5 chocolates de 1kg. E eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse, sabe, gente? Então eu espero que ela fique feliz. Entendeu? Aí esse aqui é o presente do amigo secreto do Júlio. Eu vi que em volta desse chocotone aqui é cheio de chocolate. Não tem aquele plasticozinho. Então deve ser muito bom, né, gente? Eu gostei de um lá que era de avelã. Meu Deus do céu. Mas era muito lindo por dentro. Só que tipo assim, na foto, né? Aí quando for sair também eu vou ter que limpar por cima. Porque ele suja bastante, ó. Ele pega bastante poeira. Mas eu achei lindo, gente. Eu tô estragando o negócio aqui. Vou colocar aqui dentro. Olha aí. Ótima borgueira de vocês batendo o negócio na câmera. A Manu já levou o dela ali pra lá. Não sei se vai viver até chegar o dia do Natal, né? Até depois de manhã. Esse daqui eu comprei pro meu amigo secreto. Que eu acho que já sabe quem é. Porque a Manu já contou pra todo mundo, gente. Os amigos secretos. Eu não sei por que que eu fui abrir a minha boca. Só que a Manu eu não falei pra ela. Eu falei perto dela. Então ela escutou e é isso que aconteceu. Eu vou mostrar pra vocês. Dá pra mostrar o sapato por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Só que é um chinelinho. É bem simples, gente. Mas é pra minha mãe, sabe? Só que aí eu escutei que ela tava precisando de um chinelinho. Precisando não. Ela queria. Ela não precisou não montar, não. Isso realmente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, é esse chinelinho aqui, ó. Tá bem tortinho porque tava na caixa. Mas eu achei super lindinho, gente, ó. É um chinelinho que parece que vai durar bastante. Tá vendo? E eu também iria gostar de ganhar. Então eu comprei coisas que eu gostaria de ganhar. No meu pé ficou perfeito. Eu tô achando que eu vou pegar um pra mim. Enfim, gente. Eu guardei aqui. Esses aqui são os presentes. Eu vou esconder da Manu agora. Porque eu já conheço a Bela adormecida, né? Eu sei que o que vai acontecer se eu deixar ela perto dela. Aí, ó. Dá licença. Deixa eu só esconder isso aqui, gente. Que não vai dar certo. E, gente, pro Lu... Oxi. O que aconteceu? Oxi. Credo. Acabou a energia aqui em casa. Eu achei que era fantasma. Porque a televisão e a geladeira desligou também. Eu escutei. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu comprei pro Luca. Ó, gente, que coisa fofa. É o macacolinho de Natal. Olha aqui. Tem o Papai Noel. Tem o bichinho aqui. Como é que chama, Anu? Esse aqui? O quê? Como é que chama isso daqui? É... Boneco de neve. Boneco de neve. A Manu lembrou a balinha do Natal, a árvore de Natal. Ai, que coisa fofa, gente. A reina. Aí eu achei super fofinho. Não tinha pra Manu nessa estampa. Eu ia amar usar os dois juntos. Pera aí, Manu. Tá na luz. Tá na luz. Aí, ele botou aqui embaixo. É bem simplesinho mesmo pro Natal. Espero que esteja calor no Natal pra ele usar. Tá? Porque vai ser de noite. A gente só vai fazer a noite. Não vai fazer o almoço. Eu acho que dessa vez não. Mas eu peguei o tamanho 3 daqui, gente. Tamanho 3. E o 1 servia nele. E eu peguei o 3. Não. Vou pegar o 3 pra ele não ficar incomodado, né? E a roupa da Manu ela usou já. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho. Porque assim, a gente vai fazer um arrumos com a gente. Então, vocês vão ver de qualquer maneira a roupa da Manu e do Luca. A gente esqueci de mostrar pra vocês que pra Manu eu comprei esse tênis aqui, ó. Ele não é original, tá? Não é mesmo. Eu ia comprar um original pra ela, mas não tão caro igual o da Nike, pelo amor de Deus, né? Que era só pra ir no Natal. E aí, eu falei, vamos na outra loja, Manu, pra gente ver outras coisas. Deu migué. Aí a Manu não quis ir. Ela quis ver esse sapato aqui, que ele não é original. E eu não queria comprar, gente. Por quê? Ele é lindo, tá? Mesmo não sendo original, só que eu tenho medo de não durar. Comprei dois sapatos pra Manu de 50 reais. Ele era lindo, bonitinho mesmo. Achei que o preço de sapato de criança era esse. Não era esse aqui agora. Aí, gente, pra limpar, pra lavar, é o O.O. Do Borogodó. Sério, é muito ruim de limpar sapato que não é original. Suja muito rápido, estragou muito rápido. E é por isso que eu não queria comprar. E esse aqui, ele é muito duro, sabe? Ele é muito lindo. Dá pra ver que ele é muito lindo mesmo. Só que ele... Eu achei ele duro, sabe? Gente, não gostei muito. Mas, enfim, né? Foi o gosto dela. Eu paguei... 109? Não sei, gente. Sim, gente. Eu me arrependi um pouco de ter aceitado ela comprar, mas ela gostou. É isso que importa. Aí são dois Nikes. Assim, gente, meus sapatos, a maioria não são originais, né? Obviamente. Só que eu gosto de comprar pras crianças porque duram muito mais, né? Mas, enfim, ela que existe. Vamos esquecer. Aí, gente, pras crianças, na verdade, pra Manu, né? O tio dela deu dinheiro também, né? Pra presente de Natal. Aí eu peguei esse daqui. Eu acho que eu paguei 169. E é carinho, né, gente? Mas ele compensa muito. Eu vou mostrar pra vocês que jeito que ele é. Ele é muito legal. Eu quase comprei ele pela internet uma vez. Só não comprei que eu tava sem money mesmo. E a Manu também escolheu isso daqui. E um controlezinho pro Luca, tá? E aí, isso daqui eu vou mostrar pra vocês que ela já abriu. Era um ovo surpresa. É bem legal até. E aí eu vou mostrar pra vocês que jeito que é esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês que jeito que é. Ele vem 12 canetinhas dessa daqui, ó. Até que a canetinha é boa. Eu não sei a marca, mas é boa. E eu vou mostrar pra vocês que é. Aqui dá pra você desenhar também. Ele é um projetor que você liga, ó. E ele liga aqui, tá vendo? Aí se você quiser ligar mais um pouquinho. Ele faz barulho, tá vendo? Legal, né? Vou desligar porque o Luca tá dormindo, tá? Mas eu vou ligar a luzinha. Aí é assim, ó. O projetor é assim. Ele vem três desse daqui. Aí cada um. Tá vendo que esse daqui vem os brinquedos, os... Desenho. O que é isso daqui, gente? Ah, é esse daqui que é... Trem, ônibus. Gente, eu vou assinar que o que é isso? Sabe o que é isso que é redondinho? Você pode desenhar aqui, ó. Ele desenha aqui, ó. Você coloca a liga e ele desenha o desenhinho. Você pega o lápis, coloca aqui o desenho. Ah, isso é mesmo. A Manu, isso aqui na boca da Manu é a canetinha, tá? Porque eu não tenho batom. Ah, é, né? Não tem batom, não? Deixa eu ver. Tem sim. Não sei onde vai ser batom, mas se tem batom sim. Aí vem esse paninho aqui que tava limpo, agora tá sujo. É assim, gente, ó. Se você quiser, vem esse caderninho também. Aí... Aqui, já tá tudo desenhado. Esse aqui foi a Manu que desenhou, ó. Tá vendo? É assim, eu vou explicar pra vocês. Vamos escolher aqui. Se você quiser outro desenho, você vira pro lado, tá vendo? Tá vendo? Olha que legal. Aí se você não quiser as frutas, tem os animais. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Cadê os animais, filho? Aqui. Dá aqui pra mamãe mostrar. Ó, tem os animais também. Aí você coloca aqui dentro. Opa! Você coloca aqui. Nossa, gente. Pera aí. Ai, bate o braço. Nossa, que caos é esse, gente? Quer ver, ó? Aí, ó. Aí você coloca aqui. Opa! Gente, o que tá acontecendo comigo? Aí você coloca aqui. Não é tão difícil. Tá vendo? Ah, eu acho que a Manu mexeu aqui, gente, ó. Aí dá pra você embaçar, arrumar mais, ó. Tá vendo? Dá pra você arrumar aqui embaixo, ó. Aí você vai trocando qual que você quer. É muito legal, gente. Ó, aí vamos supor que você quer desenhar. Você pega uma canetinha. Aqui, essa parte aqui, você só mexe com canetinha, tá? Um lápis não desenha. Aí vamos supor que você quer desenhar esse aqui. Você vem, desenha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí se desligou, olha que bela maravilha que ficou. Pera, eu fiquei, foi muito lindo. O que que... Aí, tá vendo? Ah, não gostei do desenho. Você vem... Uau! Limpa com paninha. A Manu tá desenhando, ó. Ela consegue desenhar certinho o elefante, entendeu? Então ela vai aprendendo a desenhar. Além dela ficar bastante tempo aqui, é bom pra cabeça dela, entendeu? Aí é bom você se ficar segurando aqui, tá vendo? É bom colocar uma fita, né? Porque a criança não tem noção, tá vendo? Aqui, ela já mexeu, ó. Pera aí, filha. Deixa eu amar pra você. Aí, tá bom. Aí, eu vou trocar de cor. Ó, gente, é muito, muito legal. O Luca tá aqui dormindo. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra ele. Não tinha coisa melhor pra comprar pra ele. A não ser um controle remoto. Esse aqui salvou a minha vida. Salvou a pátria amada Brasil. Ah, gente, lembra um ovo que eu mostrei pra vocês agora um pouco? Aqui, ó. Olha aqui onde está o filho da Manu. Gente, o ovo era do menor que ele. Aí, ele vai crescendo. Ele fica três dias na água pra ele crescer. E aí, ele vai sugando a água e deve ter algum componente dentro que faz ele crescer, né? Obviamente. E aí, ó. Ele tá grandão já, ó. Ah, ele é nojento, né, gente? Mas fazer o quê, né? Crianças gostam. Aí, eu tô querendo ver se a Manu faz coleção. Aí, eu vou ver se ela abre no Instagram dela. Gente, esse foi o vídeo. Já vou finalizar aqui pra vocês. Não vou adiar esse vídeo, não. Porque eu tenho mais um vídeo pra fazer, começar a fazer. Tem uns vídeos do Natal, né? Arrume-se comigo. E eu vou tentar gravar o Amigo Secreto e tudo mais. Então, já se inscreve no canal pra você acompanhar tudo. E já deixa o seu like, tá bom? Um beijão e... Fui. Fui.